Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim falar pra você como você pode ganhar dinheiro sem aparecer através de vídeos no YouTube. Nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre YouTube porque muitas pessoas me perguntam qual a melhor plataforma pra que tá ganhando dinheiro e também ela não queria aparecer. Então na minha opinião, a melhor plataforma pra ganhar dinheiro atualmente é o YouTube e também no YouTube tem como você não aparecer, você às vezes nem falar também, só fazer, digamos, slides ou ilustrações e assim você ganhar muito dinheiro com isso. Eu vou mostrar três canais muito grandes de como você pode fazer como eles e ganhar muito dinheiro com isso. É claro, vai depender também da criatividade, do assunto que você vai falar, como você vai passar essa informação pra sua audiência e dessa forma você pode ganhar muito dinheiro e eu vou mostrar na tela do computador como você ganha dinheiro dessa forma. Bom, se você não conhece meu canal no YouTube aí, eu mostro diversas aulas aí, diversas técnicas de como você vender na internet, no YouTube, blog, e-mail, dentre outras diversas formas aí, Facebook, site de Google aí. É só você dar uma olhadinha aí, na verdade, no meu canal e assim você vai saber diversas formas de como ganhar dinheiro pela internet. Bom, eu vou mostrar aqui na tela do computador, olha aqui ó, uma das, um dos canais, na verdade, que você pode verificar aqui, que acho que se marcar você até conhece, é a Ilustradamente, que é um canal muito grande, 629 mil inscritos e com certeza ele vende bastante, tá pessoal? Normalmente ele começou a falar bastante sobre livros, tá? Aqui ele falou sobre muitos livros aí, provavelmente ele ganha dinheiro indicando livros, como afiliado de livros, digamos assim. Ele faz um resumo aí de um livro, começa a falar sobre ele e depois a pessoa vai lá e compra, através do link dele, o livro e ele acaba ganhando uma comissão sobre isso, tá? Outra coisa também seria essa, seja uma pessoa melhor, que também ele fala sobre algumas dicas de como uma pessoa pode se tornar, é uma pessoa melhor, ele fala também de livros aqui, ele indica livros, ele fala como, ó, como ganhar dinheiro aqui na internet, ele fala sobre determinado assunto e depois ele indica a pessoa comprar com o link. Uma grande parte, né, que ele indica, ele pede depois pra clicar no link abaixo, né, se a pessoa queira saber mais sobre isso e depois vai deixar na descrição. Um outro canal também é esse aqui, ó, até mesmo, eu achei bem legal o nome, Saber Coletivo, né, na verdade, assim, é sobre também, é sobre o serviço de uma pessoa melhor, ilustradamente, mas é o Saber Coletivo, que vai servir pra diversas pessoas, isso é muito legal, porque tem canais que são específicos, esse daqui é bem geral mesmo, né, pra qualquer pessoa que queira saber, ó, como meditar, então ele vai falar de diversos assuntos, então é interessante, é algo, assim, bem legal, porque a pessoa vai procurar esse canal e vai ver diversos tipos de assuntos dentro dele, né, então ele abrange bastante, é, muitas pessoas, na verdade, um público, é, geral, genérico, assim, digamos assim, né, então ele pode atender bastante gente aí que estão interessadas em diversos tipos de assuntos, então é muito legal também fazer dessa forma. Então, como assim eles fazem? Eu vou mostrar aqui um exemplo pra você, ó, vamos dizer aqui, ó, pegar um, até eu vi um vídeo aqui, ó, como ganhar dinheiro, deixa eu pausar aqui, ó, ele vai mostrar aqui um vídeo aqui e tal, né, sobre, ele vai falar de maneiras de como ganhar dinheiro na internet, né, ou seja, uma pessoa melhor, não tô ganhando nada, tá, pessoal, sobre esses canais aí, só tô mostrando mesmo como exemplo que eu, ó, até mesmo, é o mal das coisas, ó, 1 milhão e 400 mil inscritos, você acha que esse canal não vende? Vende muito, né? Ó, ele indica aqui a página dele no Instagram, depois ele aqui, ó, curso, então provavelmente é um curso aqui que ele vai vender, tá? Aqui também, provavelmente, é, ele vai vender outra coisa também, aqui é o livro da Amazon, que lembra que eu falei aqui sobre ele indica livros? Ele ganha também como afiliado aqui também, os cursos que ele recomenda, ó, Leitura eficaz e mapas mentais, tá? São dois cursos aí, top, que ele ensina aí, que eu conheço também, quem quer, por exemplo, criar mapas mentais, quem quer ler um livro muito rápido, quem gosta bastante de leitura, a pessoa procura sobre isso também, ó, até mesmo ele recebe também, até as doações também, porque tem pessoas que gostam muito desse canal e acaba doando dinheiro pra ele, então, é uma das formas também dele rentabilizar, né, monetizar o seu canal, não somente ganhando dinheiro com o YouTube, até mesmo, a pessoa que tem 1 milhão e 400 mil inscritos, milhões e 400 mil inscritos, é, a pessoa vai ganhar dinheiro também do YouTube, né, ela vai ganhar dinheiro com o YouTube, então, mas, na verdade, o foco não seria esse, ganhar dinheiro através da monetização de vídeos, mas sim a monetização através de ganhos de comissões como afiliado, então, esse daqui é uma das formas que esse canal faz, e, provavelmente, é, provavelmente não, certeza, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele ganha através desse produto aqui, ó, que é, no caso, criar vídeos, ó, animados, faça animações incríveis para o seu projeto digital, o canal no YouTube, ó lá, que é igual esses daqui que eu mostrei pra vocês, propaganda, info-produtos, mesmo não sendo um profissional, então, ele vai ensinar passo a passo pra pessoa que tem esse produto aí, e, e, esse curso, na verdade, e ele vai começar a fazer um canal do zero mesmo, aqui, ó, ele mostra aqui, ó, vídeos animados, né, de alguns canais aí que usam esse tipo de método, é um curso completo no qual vai criar vídeos animados, e vai vender produtos ou info-produtos para as pessoas que se inscrevam no canal, e, ó, às vezes, procuram um determinado assunto, livros, é, como ganhar dinheiro na internet, dentre outros assuntos aí, que eu abordei aqui, ó, nesses canais, tá, então, é muito interessante, também, pra quem que não quer aparecer nos vídeos, se você verificar, alguns vídeos aqui, que ele coloca, é apenas música no final, um playback lá, e vai, daí mostra a mão aqui, ó, desenhando, aí vai mostrando a mão desenhando, e vai colocando alguns assuntos, tal, a pessoa não precisa ouvir uma locução de fundo, ela apenas vai assistir um vídeo, que vai tá a mão lá desenhando, e vai falar sobre o assunto, então, interessante você ter um pouquinho, também, de criatividade, né, criar um roteiro aí, e criar um vídeo bem chamativo pra pessoa, e depois ele vai falar mais de 55 vídeo-aulas, né, que ele vai ensinar passo a passo, então, é muito interessante pra quem que, quer ganhar o dinheiro na internet, e só que não quer aparecer nos vídeos, e, esse aqui, é uma solução muito legal, pra você começar a trabalhar com vídeos no YouTube, como eu falei no início do canal, do vídeo, na verdade, que, pra quem quer, é, perguntar pra mim, ah, Joe, qual que é a melhor plataforma, pra ganhar dinheiro online, eu falo que é o YouTube, que é, no caso, nesses casos aí, que eu mostrei pra vocês, e também, é, de qual forma, que seria não sendo, é, não se aparecendo, na frente dos vídeos, que seria dessa forma também, que eu tô mostrando pra vocês, então, isso aqui, é uma forma muito legal, de você começar a trabalhar com o YouTube, sem aparecer, e, assim, você ganhar dinheiro pela internet, de uma forma muito fácil, muito rápido também, é só você ter criatividade, e, também, consistência, né, como eu falei, em diversos vídeos aqui no meu canal, que você tem que tá criando, consistência nos seus vídeos aí, num canal no YouTube, e, assim, você vai adquirindo inscritos, e, assim, você vai ganhando, também, dinheiro, automaticamente, consequentemente, na verdade, pela internet, então, esse aqui foi uma ideia aí, pra vocês, que, muitas pessoas me pedem, aí, no WhatsApp, no e-mail, fala, Dio, qual que é a melhor plataforma, que tá ganhando dinheiro online, Dio, qual que é, é, a, a forma que dá pra fazer, sem aparecer, no, no YouTube, né, que você fala tanto, sobre o YouTube aí, mas, eu não sei como fazer, então, isso aqui, é uma dica pra vocês, e, eu vou deixar aqui, um link na descrição, pra que você possa aprender mais, como fazer dessa forma, e, assim, você, criar, o seu canal no YouTube, e, também, vender, como afiliado, também, tá ok? Então, também, se você não é inscrito, no meu curso grátis, também, você pode se inscrever, que eu estarei, também, deixando aqui, o link na descrição, pra que você possa dar, o seu primeiro passo, como afiliado, e, quem sabe, também, começar a, ganhar dinheiro, constantemente, e vender todos os dias, como afiliado, tá ok? Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!